LEC CEDES 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 Graças a Deus, hoje eu sou um bom vaqueiro Ganhei muito dinheiro e até uma namorada Mas agora ela me jogou na parede Manda eu escolher entre ela e vaquejada Eu escolhi porque sou apaixonado O vaqueiro tá solteiro, tô na vida ligado Vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida E mais vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Olha o sucesso, moço, galera do forró O Eliton do mundo, forroteiro de São Miguel Faredão, poste, soa, carreta do boqui E mais vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Desde pequeno eu queria ser vaqueiro Pra andar com as vaquejadas Derrubando o coi na faixa Graças a Deus, hoje eu sou um bom vaqueiro Ganhei muito dinheiro e até uma namorada E mais agora ela jogou na parede Eu mando eu escolher entre ela e vaquejada Eu escolhi porque sou apaixonado O vaqueiro tá solteiro, tô na vida ligado Vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Vaqueiro campeão Eita, vaqueiro do meu Brasil Oh, esse é o que é legal do forró Vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Vaqueiro campeão, cavalo premiado Eu tô solteiro, mas tô na vida ligado Black CD Black CD Eu falei, Black CD Black CD Carreta do boqui Carreta, poste, soa Black CD Black CD Eita, forrózinho Eu falei, Panela de Barro O seu restaurante ordinal e tabuleto norte Barracasa Branca Olha meu parceiro Rob, meu amigo Rodinho Black CD Olha o sucesso novo do galegão do forró Mais um do meu parceiro, o Cristian Cristian Compositor Olha que briga É triste Quando a paz só nasce mais o sentimento Acaba-se meio do nada É triste O coração desaba o pensamento Para a boca ficar sem fala Você se foi Levou Uma parte de mim Sucesso, meu carregão do forró Para a Criança Para a Criança Para a Criança Por você Me desesperei quando soube que não ia mais te ver E você ir embora E me deixarei aqui E me deixarei aqui E confesso Que a vez de assaltar me machuca aqui dentro do peito Eu tempo te esquecer Mas eu juro não encontro um jeito Porque eu sou Porque eu sou você feliz E vou com você Com você E me deixarei aqui dentro do peito Olha o meu repertório novo aí Toque aí Carreta do Mani Para meu parceiro Renato Independência Galera batalha 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 Sucesso Lequecidez Lequecidez É triste Quando a paixão não se faz O sentimento Acaba-se em meio do nada É triste O coração desaba o pensamento Para a boca ficar sem fala Você se foi Levou Uma parte de mim Confesso que De podia voltar a sorrir Toca, David, safadona Eu confesso Que um dia já chorei de amores por você Me desesperei quando soube que não Me amar se ver E você iria embora E me deixaria aqui Aqui Eu confesso Que às vezes a saudade Machuca aqui dentro do peito Que eu tento te esquecer Mas eu juro Já não me projeito Porque eu só vou ser feliz Ficou com você Com vocês Eu confesso Ficou com você E quando o paredão é bom, tem que tocar forró Tem que ser surrigado pra fazer o destroço só Quando o paredão é bom, tem que tocar forró Tem que ser surrigado pra fazer o destroço E olha a caixa destacada O grave com pressão, pra fazer a novinha descer até o chão Tem que tocar forró, a noite todinha começa A meia-noite só parar de banhar Se a galera não cansar, não tem problema não Leva tudo pro cinto pra fazer a curtição E se a galera não cansar, não tem problema não Leva tudo pro cinto pra fazer a curtição Vai, vai! Barretão é de divulgações de barata nova Meu parceiro é de mil, barco mais! E quando o paredão é bom, tem que tocar forró Tem que ser surrigado pra fazer o destroço só Quando o paredão é bom, tem que tocar forró Tem que ser estourado pra fazer o destroço A caixa destacada O grave com pressão, pra fazer a novinha descer até o chão Tem que tocar forró, a noite todinha começa A meia-noite só parar de banhar E se a galera não cansar, não tem problema não Leva tudo pro cinto pra fazer a curtição Se a galera não cansar, não tem problema não Leva tudo pro cinto pra fazer a curtição Vai, vai! Baile o caceteiro de São João do Jaguarime Barretão febre do rato Barretão das novinhas Eita forrózão! Eita forrózão! Sucesso no carregão do forró! Toque aí, devido e safado! E bora no forró! E isso é galegão do forró! Na vaqueja! Olha meu vaqueiro, Vladimir Vaqueiro Mercadoria, meu tchê, tchê, tchê Eu falei, Vladimir Vaqueiro E bote, bote, bote Bote a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bote a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Só poder, o bruxo, o bolo E que o vaqueiro quer dançar Até o dia, garim Black CTS Black CTS Rosto, moradão, 9 e 2 Galera, o Marcelo da Vipiaro Arretão, mani, o ator Devite, safadona, toca aí o galegão Um litro de uísque Eu tô levando um é de caixa Fazendo a cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o de irmã preto Meu paredão na pichão já é a parra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando um é de caixa Fazendo a cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o de irmã preto Meu paredão na pichão já é a parra do vaqueiro Bote a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bote a zela no cavalo que o vaqueiro Ô, manda ré, bom! Ô, sofondeiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia, garim Vai, vai, vai Fox de bonzinho Gol maracujá Fox da fruta Renato Um litro de uísque eu tô levando um é de caixa Fazendo a cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o de irmã preto Meu paredão na pichão já é a parra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando um é de caixa Descendo a cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o de irmã preto Meu paredão na pichão já é a parra do vaqueiro Ô, vaqueiro Bote a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber E bote a zela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr Ô, sofondeiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarinha vai Vai Panela de barra eu falei, tá com o moi Eles alunçou Ponte do espeto e tabuleto, bota meu parceiro Black City Black City Ô, malvado Lava jato do grau Toque aí D20 safado Black City Black City Toque aí Black City Black City Black City Black City Para o Jardim Real Sucesso, meu Javando Lima Estou sofrendo sem você aqui do meu lado Hoje me pego vendo as fotos do passado Só um momento apenas é o que eu preciso pra falar tudo o que eu sinto Por você Aquela noite que você estava me dizendo Que me amava pra valer, que estava querendo Viver pra sempre do meu lado Ô, é impossível não falhar o teu sorriso lindo O nosso amor foi se tornando um caso indefinido E nessa vez já vou tentando esquecer A noite que não dormi pensando em você E canta aí, morado, morro Então volta Pra mim Quero te ter Aqui Então volta Pra mim Eu quero ouvir Tuma voz dizendo Amor, te quero sim Volta pra mim Volta pra mim Isso é galego do forró Sucesso do vai Opa, forrózinho Opa, forrózinho Opa, forrózinho Paredão, poxa, o Bessoa Paredão, Paz e Filho Carreta do Bote Poxa, morada, não foi dois Placida Uhul Estou sofrendo sem você aqui do meu lado Hoje me pego vendo as fotos do passado Só um momento apenas é o que eu preciso pra falar Tudo que eu sinto por você Aquela noite que você estava me dizendo Que me amava pra valer, que estava querendo Viver pra sempre do meu lado É impossível não olhar o teu sorriso lindo O nosso amor vai se tornar um lugar indefinido E nessa mesa vou tentando esquecer Cantei, moçada de Simões com o Raul do Ipiaui Viver pra vem Viver pra sempre do meu lado Então volta pra mim Viver pra vitor Quero te ter aqui Então volta pra mim Eu quero ouvir tua voz dizendo A morte quero sim Volta pra mim Volta pra mim Para o meu parceiro Sá Ronde dos Ferdas de Galilão do Norte Alô moçada do Piauí Simões É o meu parceiro Javani Língua, meu compositor do Piauí Sucesso novo, Galilão do Forró É pra tocar nos paredões Toque aí, devite safadona Aqui toca no Piauí Black CBS Black CBS Mais um sucesso novo Pra estourar nos paredões Se é Galilão do Forró Dizem as palavras que eu não disse Às vezes que não te beijei O nosso calor na cama As lembranças Volta a me dominar Aqui no meu coração sangra O pensamento longe querendo te encontrar No travesseiro No travesseiro Ainda está o seu cheiro A roupa da primeira festa Ainda está aqui comigo No dia Que a gente terminou Você disse que não queria O mais na sua vida E eu vivia pra tentar te esquecer E eu chorava pensando em você E a noite que eu não dormia A minha companhia A minha companhia era um bar lá na esquina O quê? O quê? E eu vivia pra tentar te esquecer E eu chorava pensando em você E as noites que eu não dormia A minha companhia era um bar lá na esquina Dizer as palavras que eu não disse Às vezes que eu não te beijei O nosso calor na cama As lembranças Volta a me dominar Aqui no meu coração sangra E o pensamento longe querendo te encontrar No travesseiro Ainda está o seu cheiro A roupa da primeira festa Ainda está aqui comigo No dia Que a gente terminou Você disse que não queria O mais na sua vida E eu vivia pra tentar te esquecer E eu chorava pensando em você E eu chorava pensando em você E eu chorava pensando em você E as noites que eu não dormia A minha companhia era um bala na esquina Padaria tabuleirense, eu falei padaria tabuleirense Padaria tabuleirense, eu falei padaria tabuleirense Então me diz por que que eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou De pés no atado estou, porque vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar Com a dona saudade que dá, volta vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui Falta logo pra mim Vou morar no bar, beber pra curar Com a dona saudade que dá, volta vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E chega o galegão do forró ao vivo Eita, FB Eita, forrózão O Elton Ceta de Baraona Faredão Branquinho, som Eita, forrózão Faredão Branquinho, som de Baraona Faredão João Guerreiro de Baraona Troca aí, galegão, no forró Tivão, lá, xando E todo mundo diz e os olhos também E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Bora, Luiz das Boas! Se ainda outra gente fez amor Se dava tudo bem, você me deixou De pés, mão, matada estou Porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar Com a mão na saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Não tá me escutando Tô te chamando, citando o seu nome Ainda tô aqui Volta, levanto pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Com a mão na saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo A HR Odontologia, meu parceiro Doutor Ingo Eita forrazão O Aniton C.T. de tamborinho E esse é Curioso J.K. Montagem Eita forrazão Alô Tiririca do Ouro Mercadoria Tá com o Galegão Cavarelo dos... Black Cities Black Cities Black Cities Para, meu parceiro, Fabinho Mandoricha, Mercadoria Flores Music Flores Music Tá comigo, tá com o Galegão Para, meu parceiro, o Galegão Riva, sucesso, Galegão Aonde foi parar Esse seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o cínico Será que tem como a moça gritar? Vai sim Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Já são quatro da manhã Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o cínico Será que tem como a moça gritar? Vai sim O quê? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Era pra ser escondido Era pra ser escondido Já que não é mais O quê? Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Eita forro azedo Cabuloso acessório Paredão cabuloso Paredão DL de pedra Paredão DL de pedra branca Eu falei paredão Paredão DL de pedra Paredão DL de pedra Carreta do bote Carreira docka Eu sou Roca Ai, Aham no forró Egyptian Acê dois A gente faz amor Então a gente faz Para mim Almeira отдыхa Nossa Entra Nossa Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do meu lado eu me sinto com o velho Você sempre me ganha na baia Que mistério cê tem E arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Para fugir com o voto de meu estado Já tô namorando antes que você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vamos pra Forrazão E mora no Forró Equipe de Rebulsão Morata Nova J.B. Mouton Vem da Forrazão Carretinha que baiou de Morata Nova Epa Timor Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do meu lado eu me sinto com o velho Você sempre me ganha na baia Que mistério cê tem E arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Para eu fugir com você poder ver o estado Já tô namorando Antes que você aceita Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eita Forrazão Como você é na mão do baile O caceteiro de Sanzão do Jaguarim Baile o caceteiro Paca Galeno do Forró Barrejão Bebre do rato Barrejão das lovinhas Black CDs Black CDs E cega, lego no forró Toque aí, Jardim, o rei Para o meu parceiro Alifuza Mídia Alifuza Mídia Há muito tempo eu sonhava de encontrar Pois o destino foi combate e nos separar Eu juro não acreditava te ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Há muito tempo eu sonhava em te encontrar Pois o destino foi cobrar Pois o destino foi combate e nos separar Eu juro não acreditava te ver novamente Cara, 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 hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando E de repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Isso é galegão no forró Alta e escola, Sertã, Zé Cunó Ei, Vissão, Vato, Falante Olha meu parceiro, Bruno Luxor, São Divulgações O nome dele é Jardim, Bruno Santos, André Black, seu Deus Eu falei Black, seu Deus Black, seu Deus Black, seu Deus Arregaça na batera, perna longa Como deixar de lado quem eu quero do meu lado Deixa eu ficar nausento E eu quero tão carente Será que existe algum jeito pra te esquecer? Suas coisas tomaram espaço no meu guarda-roupa Sua foto, papel de parede, meu celular Sempre que Deus apaga penso duas vezes E você não vai só nem um antes de me deixar Aonde está o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Ainda sou cachorro na boca do povo Quando deixar de lado quem eu quero do meu lado Deixa eu ficar nausento Deixa eu ficar nausento E quem eu quero tão presente? Será que existe algum jeito pra te esquecer? Suas coisas tomaram espaço no meu guarda-roupa Sua foto, papel de parede, meu celular Sempre que Deus apaga penso duas vezes E você não pensou nem um antes de me deixar Aonde está o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Aonde está o que me prometeu? Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Olha meu parceiro Igor Oliveira E Laura da Mangabeira Está com nós Igor Oliveira, de Laura, de Mangabeira Vamos lá, moçada, de Laura da Mangabeira Ei, esquina da pizza De morada nova